Olá pessoal, aqui é o professor Grings e nesse vídeo nós vamos abordar como resolver uma integral pelo método da integral por partes. Essa técnica é pregada quando nós tivermos a integral de um produto de funções. Só para exemplificar, eu tenho aqui e elevado a x, que é uma função que multiplica seno de x, que é outra função. Então temos a integral de um produto de funções. Podemos então aplicar a integral por parte. Outro exemplo, a integral x², que é uma função que multiplica cosseno de x, mais uma integral de um produto de funções. Toda vez que nós tivermos isso, então, nós usaremos a integral por partes. A formulazinha que nós vamos usar está circulada em vermelho e nós temos ali o u e também o dv. O problema vai ser saber escolher entre u e dv, quem será o u e quem será o dv. Talvez o u possa ser o e elevado a x, ou o u pode ser o seno de x. Para saber, então, quem é o u, nós vamos usar a palavrinha liate. Cada letra tem um significado diferente. Então a escolha do u será dada por essa palavrinha. Se nós tivéssemos uma função logaritma envolvida no produto, como eu estou colocando agora aqui, por exemplo, esta função será o nosso u. Pode acontecer de eu ter uma inversa trigonométrica ao invés do l, que vai ser um arco seno de x. É uma função inversa, arco cosseno de x. Se eu não tiver, então, logaritmo e tiver uma dessas funções, então, esta função inversa trigonométrica é que vai ser o nosso u. A aritmética seria a função do tipo x elevado a 3, x elevado a quinta. Se eu não tiver função inversa trigonométrica nem logaritmo, esta poderá ser escolhida como u. O t de trigonométrica, se eu tiver uma função tipo seno de x ou cosseno de x, tangente de x, então, não tendo nenhuma das anteriores, esta é que será o nosso u. Finalmente, a exponencial será e elevado a x, e elevado a x mais 1. Esta, então, será u se não tiver nenhuma das anteriores. Aí está, então, vamos usar essa palavrinha para identificar o u. Esta fórmula que eu estou mostrando com a setinha é a fórmula que nós vamos usar. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Mas eu tenho uma frase que ajuda a memorizar esta fórmula. A frase diz o seguinte. Um, u de um, dia vi uma vaca vestida de uniforme. Então, repita comigo. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Esta frase ajuda a memorizar a nossa fórmula. Vamos agora ver um exercício para podermos usar esta fórmula e ver como ela é usada. Integral de x que multiplica seno de x. Um produto de funções. Temos que identificar quem é o u e quem é o dv. E aqui está a palavrinha que vai nos ajudar. Para determinar o u, então, inicialmente, nós vamos ver se tem alguma função logarítmica. Não tem uma função logarítmica. Tem o x e o seno de x. Portanto, vamos para a segunda possibilidade. Uma função inversa trigonométrica. Arco seno, arco tangente. Não tem. Portanto, também não serve. Vamos para a terceira possibilidade. Uma função aritmética. x elevado a 3, x elevado a 5 ou até mesmo x elevado a 1. Sim, tem x elevado a 1. Portanto, o nosso u já está identificado. U vai ser o x. E o restante vai ser o dv. Aí está, então. Estou salientando quem é o u ali. E o restante, seno de x, dx, é o nosso dv. Então, seno de x vezes dx. Uma vez que eu já identifiquei quem é o u e quem é o dv, agora eu tenho que achar o du. Ou seja, a derivada de u. Derivada de x é 1. Então, 1 que multiplica dx porque é du. Então, tem que ter o dx. E o v, quem será? Eu vou precisar do v também. Olha, eu tenho que ter v é igual a seno de x, dx. Se eu aplicar a integral de ambos os lados, eu posso cancelar a integral com a derivada. E eu vou ter v. Então, v vai ser igual a integral de seno, é menos cosseno de x. Aí está, já encontramos, então, menos cosseno de x é o v. Finalmente, agora que está tudo encontrado, eu faço a substituição. Então, primeiro eu tenho que colocar o u, que é x, e o v, que é menos cosseno de x. Menos a integral de v, que é menos cosseno de x, vezes du, mas o du é o dx, fica dx. O menos fora da integral com aquele menos na frente do cosseno dá mais. Então, eu posso colocar mais na frente do cosseno. E agora, temos que resolver esta equação. Então, reescrevendo o menos cosseno, eu posso colocar o menos na frente. Menos x, que multiplica cosseno de x. Integral de cosseno, pela nossa tabelinha, vai ser mais seno de x. Mais uma constante. Aí está, então, o resultado da nossa integral. Vamos fazer mais uma questão para memorizar melhor esta técnica. E aí está a integral que nós temos que resolver. E também a palavrinha liate, que vai nos ajudar a encontrar quem vai ser o u. Então, vamos começar com a pesquisa. L de logarítmica não tem nenhuma função logarítmica. Então, vamos passar para a seguinte. E de inversa trigonométrica não tem nenhuma função inversa trigonométrica. Então, passamos para a seguinte. A aritmética é a seguinte. A aritmética é x² e tem ali x². Sim, x elevado a uma potência. Então, encontramos o nosso u. x elevado ao quadrado. E o restante é o dv. Estou colocando uma setinha ali para que vocês possam identificar quem é o u. E também quem é o dv. E elevado a x dx. Temos que achar a derivada de u. Derivada de u é 2. Passa para frente. 2 x elevado a 2 e menos 1 dá 1. Não precisa colocar. E dx pelo fato de ser du. E dv, que é igual a e elevado a x dx. Eu aplico a integral de ambos os lados. E posso cancelar a integral com a derivada. E teremos v igual a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Achamos, então, quem é o v. Vamos colocar ali que v é igual a e elevado a x. Agora, podemos, então, fazer a substituição. Então, substituindo. U será x². E o v é o e elevado a x menos integral de v, que é o e elevado a x, vezes du, que é 2x dx. Eu já posso tirar aquele 2 lá para fora, colocando 2 lá na frente da integral, porque constante pode sair para fora. Eu vou trocar a posição do e elevado a x e o do x. E aí, ficamos com x vezes e elevado a x. Novamente, o que nós temos ali é uma integral de um produto de funções. x que multiplica e elevado a x. Portanto, temos que aplicar a integral por partes novamente. Então, esquecendo tudo que nós temos encontrado até agora e começando do zero, o u novamente será o x. Será o x pelo mesmo motivo. E o dv é o restante. Estou circulando em preto ali o dv. e elevado a x dx. Finalmente, vamos achar a derivada de u, que a derivada de x é 1, dx. E o dv, que é igual a e elevado a x dx, se eu integrar novamente, integrando ambos os lados, eu vou cortar a integral com a derivada e vou achar o v. E o v é o que me interessa. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E encontramos o nosso v. E agora, vamos reescrever tudo que eu tenho. Eu tenho que a integral de x elevado ao quadrado, que multiplica e elevado a x dx, é igual a x ao quadrado, que multiplica e elevado a x. Estou só copiando, né? Menos o 2, estou circulando o 2 ali, pessoal, 2, que multiplica, que multiplica o quê? Já coloquei ali, circulado em vermelho, a nossa formulazinha. u vezes v, u é x, vezes o v, que é e elevado a x, estou substituindo pela segunda vez na fórmula da integral por partes, menos integral de v, que é o e elevado a x, vezes o du, que é o dx. Pronto. E agora, dando prosseguimento, então, eu copio a integral de x elevado ao quadrado, que multiplica e elevado a x dx. Isso vai ser igual a x elevado ao quadrado, que multiplica e elevado a x, menos 2x, que multiplica e elevado a x, mais 2, integral de e elevado a x dx. Bom, só temos que resolver mais uma integral. Já posso colocar mais uma constante, que isso vai gerar uma constante, porque é uma integral indefinida. Integral de x ao quadrado, que multiplica e elevado a x dx, é igual a x elevado ao quadrado, que multiplica e elevado a x, menos 2x, que multiplica e elevado a x, mais integral de e elevado a x e elevado a x, 2 e elevado a x. Mais a constante. E aí está, então, o resultado da nossa integral. Usamos duas vezes a forma da integração por partes. Bom, o próximo exercício que nós temos é, podemos ver que é uma integral de um produto de funções, portanto, integral por partes. A palavrinha liate nos diz que não temos função logarítmica. Estou subindo ali. Portanto, passamos para o seguinte. Não temos uma função inversa trigonométrica. Portanto, passamos para a seguinte opção, para achar quem vai ser o nosso u. A aritmética x elevado a 3, x elevado a 2, não tem x em nenhuma potência. Portanto, aritmética também não temos. A próxima é a trigonométrica. Olha ali, temos uma trigonométrica. Portanto, o nosso u será seno de x. Colocando que o u é seno de x. E a derivada de v vai ser igual a o restante que sobrou. e elevado a x, dx. E agora, que já identificamos quem é o u, quem é o dv, a derivada de seno, que é o du, vai ser cosseno de x, vezes dx, porque é du. E a integral de dv, novamente, já fizemos anteriormente, o nosso v vai ser e elevado a x. Seu integral dv vai dar isso. Substituindo na forma, então, o u, que é seno de x, vezes o v, que é e elevado a x, menos integral de v, e elevado a x, que multiplica du cosseno de x, dx. Perfeito. Vamos passar a limpa, então, para ver como fica. Integral de e elevado a x, seno de x, dx, igual a seno de x, que multiplica e elevado a x. Só copiei por enquanto. Menos, e agora nós temos novamente um produto de funções. Temos que aplicar novamente a integração por partes. Então, eu vou apagar tudo que não me interessa, vou deixar apenas o u e o dv, que é o que eu quero encontrar dessa vez. Estou fazendo um quadrado ali na integração por partes que eu tenho, um produto de funções. Usando aquela palavrinha chamada liate, não temos logarítica, não temos inversa trigonométrica, não temos aritmética. O que nós temos é uma trigonométrica, que é a primeira que aparece. Portanto, encontramos o nosso u, que é cosseno de x. Colocando lá, no lugar certinho, u é cosseno de x. O dv é o restante, é o e elevado a x, dx. E a derivada de u, derivada do cosseno, é menos seno de x, não se esquecendo do dx. e o v é a integral de dv, integral de e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Finalmente, eu posso completar dentro daquele colchete, que eu fiz ali em preto. Substituindo, então, quem será u? U está ali, estou circulando em preto ali, é o cosseno de x vezes o v, que é o e elevado a x, menos a integral de v e elevado a x, vezes menos, que é o du, seno de x, dx. Reproduzindo tudo que eu tenho, integral de e elevado a x, seno de x, dx, igual a seno de x, que multiplica e elevado a x, menos ali na frente do mais, dá menos. Então, menos cosseno de x, que multiplica e elevado a x. E agora, um festival de sinais de menos. Vamos comentar detalhadamente cada uma das situações que eu tenho. Eu tenho ali o menos, que eu estou circulando, com o outro menos, vai dar mais. E esse mais, com aquele menos, lá da frente, vai dar menos. Então, o resultado final é um sinal de menos. Então, colocando menos, integral de e elevado a x, que multiplica seno de x, dx. Novamente, eu teria uma integral por parte, porque e elevado a x vezes seno é um produto de funções. Mas, tem uma saída aqui. Eu posso passar para o outro lado do sinal de igual a esse e elevado a x, vezes seno de x, dx. e juntar com aquele outro que está do outro lado. Eu tenho e elevado a x, que multiplica seno de x, dx, mais, novamente, integral de e elevado a x, seno de x, dx. Tudo isso igual a seno de x, que multiplica e elevado a x, menos, cosseno de x, que multiplica e elevado a x, mais a constante, porque a integral é indefinida. Integral mais a outra integral dá duas vezes a integral de e elevado a x, que multiplica seno de x, dx. Colocando em evidência o e elevado a x, que é comum, eu ficarei com e elevado a x, vezes seno de x, menos, cosseno de x, mais a constante. Aquele 2 que está multiplicando, pode passar para o outro lado, dividindo. Então, integral de e elevado a x, seno de x, dx, igual a e elevado a x, sobre o 2, que passou dividindo, que multiplica seno de x, menos, cosseno de x, mais uma constante sobre 2, mais constante sobre 2, é uma constante. Então, não precisa colocar sobre 2, pode colocar apenas mais uma constante. E aí está, então, o resultado da nossa integral. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês um desafio para vocês tentarem resolver. É uma integral por partes muito polêmica. Tente resolver e boa sorte na tentativa. Também vou deixar para vocês uma dica, onde vocês podem encontrar tabelas de derivadas integrais. Digite omatematico.com na internet, e vocês encontrarão. Então, com isso eu me despeço, agradecendo a presença de todos. Espero encontrar vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve.